Oi gente tudo bem hoje vou te ensinar a fazer uma das melhores gostosuras das festas de fim de ano é rabanada vou fazer assada é deliciosa então vamos para a receita para fazer a nossa receita vou colocar aqui dois ovos e vamos bater bem por um minutinho eu já bati bem os ovos e agora aqui a gente coloca meia caixa de leite condensado vou colocar também meia colher de chá de essência de baunilha e também meia colher de chá rasa de canela em pó é bem pouquinho mesmo fica uma delícia eu vou colocar também uma pitadinha generosa de sal meia xícara de leite e duas colheres de sopa rasa de manteiga sem sal derretida vou colocar aqui e agora é só mexer bem vou mexer por um minutinho pronto eu mexi bem e agora é só a gente molhar os pães vou usar pão francês aqui você pode usar para qualquer tipo de pão que tenha maciez não pode ser pão muito duro não vou cortar os pães eu já cortei os pães e agora vou molhar e aí só a gente colocar aqui nessa calda e esperar o pão umedecer bem e esse já está bem úmido já vou tirar aqui da calda é só deixar escorrer um pouco já vou colocar em uma forma untada com manteiga e vamos fazer assim com todos fiz todos e olhe como rende bastante agora é só levar para assar em forno pré aquecido a 200 graus e vai ficar no forno por 20 minutinhos ou até você ver que está levemente dourado por baixo e como já está levemente dourado embaixo eu já vou virar todas elas e vou levar para o forno de novo pronto já virei todos e agora já vou levar para o forno de novo e agora que já virou os pães vai ficar no forno por mais ou menos 10 minutinhos ou até você ver que ele está levemente dourado já assaram mais um pouquinho e já estão prontos e agora você já pode comer assim ou então você pode passar no açúcar e na canela eu vou passar no açúcar e na canela vou colocar aqui um quarto de xícara de açúcar e meia colher de charras de canela em pó e agora é só misturar e vamos passar os pães aqui vou fazer assim com todos gente fica deliciosos olha que lindo é tudo de bom e é isso espero muito que vocês tenham gostado deixa seu like se inscreve e compartilha e comenta aqui nos comentários também e até o próximo vídeo tchau tchau tchau